11 horas e 10 minutos nesse feriadão de Natal em Goiânia, falamos ao vivo aqui da Câmara Municipal de Goiânia Como sempre, todo feriado a Câmara está vazia, não tem ninguém Opa! Tem sim Tem como sempre apenas um vereador que trabalha Vamos entrar aqui A Jorge Cajuru trabalha Fala Dudu Aritana, voz dos bairros Você achou que não tinha nenhuma alma viva aqui na Câmara, como sempre nos feriados? Achei, achei que não tinha ninguém Vem pra cá 11 horas e 11 minutos da manhã desta segunda-feira, 25 de dezembro de 2017 Um ótimo final de festa de Natal, final de encontro com família, com amigos E principalmente com Deus, naturalmente, com muita fé e com muita felicidade Um ano novo justo e amoroso para o nosso povo é o que quer o meu coração Eu, Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário Só custo a energia elétrica do gabinete 44 Para muitos, hoje o Cajuru não iria comparecer à Câmara, claro Toda manhã em bairros e uma parte da manhã aqui despachando normalmente Vou almoçar com o Dudu Aritana e família e voltaremos depois do almoço, ali pelas 3, 3 e meia da tarde 4 da tarde, porque fizemos dois bairros agora pela manhã com suas necessidades E à tarde faremos mais dois, Dudu? Exatamente Então hoje, às 7 da noite, a edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás Será uma edição especial sobre as necessidades dos bairros Já que ontem priorizamos as visitas surpresas nos postos municipais de saúde E vimos todo aquele caos que você pôde, de repente, assistir Do contrário, assista agora, está ao seu dispor Nas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial Para mais de 3 milhões de seguidores e acessos Com o comando da página seloazul facebook.com.br Cajuru Goiás O programa de ontem, às 7 da noite, então Ontem, também, além das questões municipais Mostramos o que vem por aí do ponto de vista estadual No desespero do reizinho do palácio Em 14 pesquisas, ele não sai, empacou No segundo lugar das intenções de voto para o Senado Federal E, em pânico, decidiu convidar o goiano que mais fatura o dinheiro público O dinheiro seu, com shows, com pagamento de escola de samba de carnaval Com comerciais mentirosos, como aquele das estradas goianas Que, para ele, eram uma maravilha Todos nós sabemos que são feitas de um asfalto sonrisal Buracos em todo o estado de Goiás Exceto em algumas estradas federais Hoje, nós temos, daqui a pouco, uma e meia da tarde A edição normal do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás Concedi duas entrevistas Uma para a Band, para o programa do Maracanã E outra na Record, para o programa da Sylvie Falando aquilo que todos gostariam de falar Sobre o atual momento que vive a saúde pública municipal Que não podemos culpar apenas o Iris Resende Ele é um dos culpados, vem de há muito tempo Existe uma máfia na saúde Literalmente a palavra é esta, máfia São vários os culpados Agora o prefeito Iris precisa fazer algo E ele está tentando Ocorre que nos cais O desespero é de emocionar É de revoltar Agora pela manhã, aqui no gabinete 44 A Ana Cláudia, filha de um pai desesperado Com câncer Estamos tentando tirá-lo do cais Amendoeiras Para conseguir uma vaga Em um dos hospitais Mais preparados Do estado de Goiás Com o meu amigo José Cláudio Vamos tentar Neste dia 25 de dezembro de 2017 Neste dia de Natal Vamos tentar transferir Transferi-lo urgente Porque a filha teme Pela morte dele Ele está com a documentação Toda correta Enviou aqui para mim, né Dudu Pelo zap Seu, não foi? Foi Está tudo direitinho aqui Eu já mandei para o zap Do José Cláudio E ele está tentando De todas as formas E hoje os cais Muitas reclamações Pelo meu whatsapp 982 38 44 44 As pessoas reclamando Porque depois de festas Ontem à noite Muitos cais lotados E pouquíssimos médicos Trabalhando Ontem trabalharam Receberam inclusive Um justo adicional Mas revoltados Pela falta de materiais Básicos De medicamentos Pelo mau relacionamento Com a secretária Do caos A Fátima Mourué Tem muito médico Que hoje Segunda-feira Vai almoçar com a família E dane-se cais Essa é a realidade Não só médico Enfermeira Recepcionista Tudo isso No programa Daqui a pouco Uma e meia da tarde Ao vivo O telejornal A voz De Goiás Tem alguns Vídeos Impagáveis Tem um Que eu recebi O Oscar Dos corruptos No Brasil É impossível Não ver Este vídeo Tem um outro Vídeo Também Do Marconi Perilo Governador de Goiás Como Papai Noel Dando os presentes Para o povo goiano Também É impossível Não vê-lo Tem um áudio Gravíssimo De um juiz Revoltado Com a liberdade Dada Ao Garotinho E a Rosinha No Rio De Janeiro Eu sou do tempo Que Garotinho Era apenas uma criança E que Rosinha Dudu Era apenas uma flor Hoje Soltaram os dois Brasil E o juiz Desabafou E ele falou Sobre o Gilmar Mendes Algo Que o Gilmar Mendes Passou mal Natal Ele falou De propina De forma Clara Essa é A realidade Então Esses Serão Os principais Além de outros Assuntos Que temos E que são Importantes E não é porque Feriadão Segunda-feira Que eu vou Parar de trabalhar E de apresentar Os dois Telejornais Como toda Televisão Não para hoje Telejornal Uma e meia da tarde E telejornal Às sete da noite À noite Prioridade e necessidade Dos bairros Dois que fizemos Agora pela manhã E dois que eu farei Agora à tarde Com o Dudu Em função das reclamações Dos moradores E este Agora à uma e meia Da tarde Um pouco mais divertido Mais relaxado Para o seu Almoço De Natal Então senhoras e senhores Goianienses Jovens Goianos Meus únicos patrões Brasileiros do país E fora do país Meus amigos Minha gente Daqui a pouco Ao vivo Em todas as 26 redes sociais Com seus comentários À vontade No facebook.com Barra Cajuru Goiás A página Selo Azul Uma e meia da tarde Eu volto Ao vivo Por enquanto E como sempre Agradecidíssimo Agradecidimo 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 Agradecidimo